Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do Sistema. Eu estive dentro do Sistema Religioso por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor neste sistema que é escravocrata e tem tirado anos de vida de muitas pessoas. E é por isso que eu peço a você que se inscreva aqui no canal, que dê o seu like, que ative as suas notificações e também nos ajude no compartilhamento da mensagem. Eu quero que você que está tendo dificuldade aí, está mandando relatos aqui para o canal através do Rede Roque 2013, eu quero que você vá lá no meu Instagram arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade. Se você mandou nesse último mês e eu ainda não fiz o vídeo, por favor me procure lá porque eu estava olhando hoje, o armazenamento está cheio, não estou conseguindo nem receber e-mail, não recebo e-mail mais, não tem como receber, está lotado o armazenamento. Então me procure, estou tentando resolver, mas ainda não resolvi. Se você mandou e eu não li, me procure lá no Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade. E no vídeo de hoje nós iremos falar mais uma vez, mais um pouquinho sobre o Seninha. Quem é o Seninha? O Seninha é aquele que está lá no Maranhão. É Maranhão que ele está? Eu já falei tanto dele aqui que eu não me lembro mais do lugar que ele está. Ou é Pernambuco, eu não estou lembrado agora. Mas vamos lá, vamos ver se fala aqui no relato. Nós sabemos, através de denúncias, através de relatos, e quem me manda o relato sobre o Seninha é pastor, é alguém que conhece o Seninha. E eu quero que você me ajude a compartilhar. Porque segundo as denúncias, segundo os relatos, o Seninha hoje na instituição, claro que tem vários, mas hoje o Seninha é um dos maiores propineiros da instituição Igreja Universal, que cobra propina de pastores, que faz com que pastores banquem certas coisas para ele. Então, nós vamos ver qual é a desse relato de hoje. Seninha está se sentindo traído. Ah, coitado, diz o pastor. Fala pessoal, só interrompendo o vídeo para te dar aquele recadinho de sempre. Eu quero que se você ainda não viu os links aqui embaixo, tem três links. Os dois primeiros links são para você que quer aprender sobre o mercado de afiliados, sobre gerar vendas na internet. Então você clique no primeiro, assista a mentoria, depois clique no segundo se você quiser adquirir o método. Isso está funcionando para mim, gente. Está me ajudando bastante e pode te ajudar também. Você que quer estar adquirindo robôs para estar investindo no mercado financeiro, então você clique no terceiro link. Assista os vídeos, pessoal. Assista para você entender. Assista os vídeos que você vai entender. Eu tenho certeza que assim como está dando resultado para mim, vai dar resultado para você. Continuamos com o vídeo. Bom, então vamos agora ler o relato. Eu quero que você que viu este vídeo, clique aqui embaixo e acesse os links que eu indiquei para vocês, porque vai ser muito importante. Se você tivesse dado ouvido desde quando eu comecei a falar, talvez agora no final do ano você estaria passando melhor. Por quê? Porque se você botar em prática tudo o que está nos links, você já teria começado a ter uma renda extra. Mas quando eu digo botar em prática, é botar em prática. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que que falaram, o que que disseram aqui sobre o Seninha. Vamos lá. Seninha está se sentindo traído. Ah, coitado. Vamos ver. Quanto mais as denúncias do Seninha são mostradas, ele está se sentindo traído, porque ele confiou nos seus correrias para resolver suas coisas achando que não iam entregar ele. Mas só que os caras que faziam a correria para o Seninha perceberam que só eram usados pelo Seninha. Engraçado que nós, eu, eu, né? A gente fala uma coisa aqui, no começo nós pensávamos, quando eu digo nós é porque eu, eu estou falando aqui, eu achava que jamais nós iríamos entrar na cabeça dos pastores da Universal, porque a mente do pastor da Universal é muito fechada com os ensinamentos blindados com os ensinamentos mentirosos de Edir Macedo, que fazem eles acreditarem que realmente é, é, estorguindo as pessoas estão fazendo a vontade de Deus, né? É o que eu pensava também. E, como já falei, comentei com vocês sobre um casal de amigos, né? Que eles estão ou estavam como pastor, ele, como pastor há mais de 25 anos. Aí você vê que quando as denúncias são intensificadas, você compartilha, você ajuda a fazer a sua parte, os pastores, eles começam a ter interesse também. Então, hoje os pastores que nos mandam as denúncias, né? Então, segundo o que o pastor disse aqui, o Seninha está preocupado porque está se sentindo traído, né? Ele confiou nos seus correrias para resolver as suas coisas, achando que não iam entregar ele. Mas só que os caras que faziam a correria para o Seninha, perceberam que só eram usados pelo Seninha. Estava falando do Seninha, eu comecei a falar sobre o Seninha, e hoje o pessoal, depois eu vou mostrar para vocês aqui os prints de comentários, que as pessoas hoje vão lá na página do Seninha e publicam lá. Seninha, o que é isso? Seninha, o que é aquilo? Para você ver como eles assistem as denúncias, né? Pois o próprio não considera nem a sua mulher. Ele mesmo diz, mexe com a Lili, mas não mexe com o meu dinheiro. Para você ter uma ideia, Marcelo, quem é o Seninha, nem a mãe dele fala com ele. Hum... Porque até com a mãe, ele quis dar lição de moral, e a mãe dele o colocou no seu lugar. Nem ela quer papo com ele. O Seninha topa qualquer parada para ter uma posição na instituição, pois ele quer andar de Range Rover, morar em apartamento luxuoso, de catedral, e desfrutar de todo o luxo. O Seninha disse, aqui em Pernambuco, ele está em Pernambuco, né? Que vai responder esses fake news. Que ele sabe... Aí bota entre o parede aqui, ele sabe que é verdade. Né? Com o trabalho, aí está rodando igrejas, é... Eu não entendi aqui. Vai responder o fake news e bota entre o parede que é verdade. Com o trabalho, aí está rodando igrejas, está fazendo reunião com grupos para tentar abafar as denúncias. Continua insinuando que os pastores estão roubando. Por isso as igrejas caíram. Cobra política que tem que falar do... Ócio... O Césio... O Césio e do William em todas as reuniões. Abre parede de novo. E todos sabem que isso é crime. Crime. Mas ele diz que não está nem aí. E sempre ironizando diz... Abre aspas. Eu estou cobrando oferta, pessoal? Isso é cobrar dinheiro? Em outras palavras, nenhum de vocês pode dizer que eu cobro oferta. Eu cobro é trabalho. Mas, engraçado, para o Seninha, pastor trabalhador é aquele que cresce o volume de arrecadação na igreja. Porque se o mês cai, o mês da igreja é cinco ou dez, quinze, vinte mil. Vinte mil, cai lá pra dez? Aí o bicho pega, né? O Seninha ou... Deixa eu ver... O Gesivaldo, seu segundo, joga em diretas e até chama para perguntar o que aconteceu esse mês. Seninha, você não foi traído pelos seus correrias. Você foi traído pela sua falsidade. Os comentários, Marcelo, que postam no Instagram do Seninha, imediatamente ele exclui. E está pedindo para o anão que cuida do DTI, o Robinho Hackear, pastores que estão mandando as denúncias e comentários no Instagram dele. Pois o Seninha está cheio de medo de perder a sua vida luxuosa. Tudo que tivermos do Seninha, vamos te mandar, Marcelo. Então, está aí, né? Está aí mais uma denúncia, mais um relato falando sobre o Seninha, né? E aqui temos alguns comentários que eu vou ler para vocês aqui, né? O Antônio Pereira, 4, 6, 5, 6, ele falou assim, Então, Seninha, por que quando você foi contrariado pelo Clodomir, você deu dois tapas na mesa? E quando o baianinho, o Jackson do Pandeiro lá, né? O Jajá do Diabo, quem chama Jajá do Diabo, são os próprios pastores do Rio de Janeiro. Chamou sua atenção, você disse para ele que ele não tinha moral de te chamar atenção, porque ele era cheio de esquema no escritório. Enquanto o Renato chamou sua atenção, e quando, desculpa aí, gente, e quando o Renato chamou sua atenção, você fica falando mal deles pelas costas, com os seus amiguinhos fracos. Quer dizer, para você ver que são pessoas, né? São pessoas que conhecem, conhecem o Seninha, né? Vamos ler mais um comentário aqui. Diz assim, Seninha, para de ser hipócrita, a lei só vale para os seus subordinados? Para você, na hora que o pau quebra, não vale. Quem não te conhece, que te compre. Então, quer dizer, são pessoas que conhecem o Seninha, né? Pã, 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 não é Seninha? São pessoas que conhecem ele. Pessoal, eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você envie para o máximo de pessoas que estão na sua rede social, na sua rede de amigos, que o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude. Se você puder se inscrever, se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Tá bom? Quero agradecer também todos os inscritos do canal e também você que se esforça para ser um membro do canal, para ajudar o canal. Se você quiser ser um membro do canal, você pode clicar aqui embaixo, tem um botãozinho que seja membro e seja membro. Ajude o canal aí com alguma quantia, é você que vai decidir. E nós vamos ver se conseguimos botar o nome dos membros do canal nos vídeos que a gente fazer aqui. Tá bom? Assim que eu conseguir, já vou começar a colocar o nome dos membros. E se você quiser ser um membro do canal, ajudar o canal, então seja um membro aqui. esse é o canal Tudo Pela Verdade. Tá bom? Vá lá no meu Instagram, arroba Marcelo Roque, Tudo Pela Verdade e me siga. Um forte abraço, gente! Estaremos sempre em busca daquilo que deixa os cães gulosos doidinhos, doidinhos. A verdade. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!